e aí galera seja bem vindo a mais um vídeo dessa vez galera eu tava lá na minha base sabe na minha casa dracárquica e como vocês já viram eu tenho um tipo uma mina um negócio aí um buraco que eu pego os aqui gente só não sei como é que eu vou voltar sem nenhum caminho de volta ah por aqui olha o tamanho olha quanto minério velho de cavão ferro redstone muita coisa velho eu vou voltar lá na base e quando chegar lá eu volto voltei galera então aqui é o aquele buraco né que tem na minha casa vou voltar lá pra mostrar pra vocês do da minha casa da caverna e nessa caverna muito grande eu nem explorei ela tudo então eu tava cavando aqui galera aí achei aquela imensa caverna da mega caverna e pô velho vou mostrar né gravar então aí comecei aí tem esse mega buraco que vai até aquela pedra que não quebra que eu esqueci o nome dela e aí eu comecei aí eu comecei aí eu comecei a quebrar isso aqui aí eu vou fazer um buraco aí eu fui quebrando e rapidão achei aqui galera só pra vocês terem ideia aqui era tudo de redstone e ainda tem redstone aqui ó tem ferro redstone aí tem lápis azuis ali eu vi lápis azuis não sei vou ver depois rocavão ferro e aqui tem um mina abandonado ali que eu ainda não não tem ali que eu ainda não explorei explorar agora vou ver o que é que tem lá aqui aqui calma aqui 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 fazer uma escada aqui improvisada aqui e aqui ó aqui vou pegar tocha aqui nossa quanta lava tem trilho aqui ó 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 gente eu vou minerar isso aqui tudinho, vou ter minério para o resto do vídeo tem tocha ali, eu nem botei, não foi que botei não, fica a dica to com medo dessa lava vai, nossa vou fechar essa lava aqui ó, aqui, 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 fechar não né, fazer tipo uma barreira aqui para eu não cair nela, não quero morrer aqui, aqui, calma, aqui, pronto, mas ainda ta muito perigoso hein, mas é muito grande, se fosse menor até aqui, não, não tem isso, eu vou lá, lá em cima, é tá com essa lava, não quero morrer, não, hum, muito alto, olha, ainda tem mais aqui sim ó, ta pingando, eita, cadê, não, caramba, sou muito burra não 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 na assim que é da mãe não, morre não, morre não quase galera essa foi com foco hein Caralho Então galera Nesse vídeo a gente fica por aqui Porque essa guerra é muito permessa E O próximo vídeo Eu mostro mais coisas sobre elas Quem ficou por aqui, obrigado Se gostou do vídeo, dê um gostei Se gostou bastante, dê um favorito Que ajuda muito o Mandra E fui